Música Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é Isa e hoje eu vou trazer um vídeo um pouquinho diferente aqui pro canal Eu vou tentar seguir um tutorial de edição de fotos aqui pro The Sims 4, pro seu Instagram Então já vai deixando seu curtir aí embaixo, se inscrevam no canal caso ainda não seja inscrito E não esqueça de ativar o sininho pra não perder nenhum envio Esse tipo de edição que a gente vai fazer, pra quem tem seu Instagram, eu acho que já conhece São aquelas edições bem bonitas, com tudo desfocado, com luz e sombra, assim, esse tipo de coisa Bem diferente do vídeo que eu fiz, de como eu edito as minhas fotos Que é um vídeo mais assim, com efeitos, com aplicativos, a gente vai trabalhar só com Photoshop hoje E o vídeo que eu vou seguir pra vocês é esse vídeo aqui, como eu edito as minhas fotos da minha amiga da Black TV O nome do canal dela no caso, mas ela chama Sofia e ela tem um Instagram maravilhoso Então se vocês quiserem me seguir no seu Instagram, vocês podem me seguir, vai estar aí na descrição Essa fotinho que eu vou editar vai estar lá quando eu terminar Eu já assisti o vídeo dela, pra eu ter uma pequena assim, noção do que a gente vai ter que fazer Então se vocês quiserem também, eu vou deixar o vídeo dela linkado aí na descrição pra vocês seguirem Primeira coisa que ela faz aqui no vídeo, é um vídeo de 6 minutos, gente, é bem rapidinho É selecionar a sim dela, e é isso que a gente vai fazer agora aqui com a minha sim Eu vou dar uma jantadinha nesse momento do vídeo e volto a falar com vocês a hora que eu terminar de selecionar ela inteira Eu acho que vocês perceberam que eu escolhi uma foto um tanto quanto difícil pra selecionar Mas já consegui selecionar aqui, já fiz a minha camadinha, não ficou perfeita A dela era uma foto bem mais fácil, tá vendo? Porque tinha menos detalhes Então se você quiser uma foto assim, tipo a dela, vai ficar bem mais fácil pra você seguir o tutorial Aqui eu já criei a camada, porque ela cria uma camada, tá vendo? E é nela que a gente vai trabalhar, belezinha Ela vai desfocar a camada do fundo da nossa sim Então é isso que a gente vai fazer Deixa eu só desbloquear, dando um duplo clique aqui Gente, isso tudo no tutorial dela vai estar bem explicadinho, tá bom? Então é só você seguir lá, eu só tô fazendo aqui, só tô meio que copiando Eu vou desfocar menos o fundo pra não parecer que a minha seleção tá muito errada Então quando você for fazer isso, seleciona mais certinho do que eu Eu creio que foi um pouco complicado e você consegue desfocar mais o fundo Mas já deu uma super diferença, beleza? Ela desfocou o fundo aqui, ela tá mostrando as coisas que a gente tem que fazer E agora a gente vai fazer as sombras do desenho, da foto Então, gente, você tem que escolher, ó, faz numa camada diferente, beleza? E a gente tem que escolher de onde que a gente vai colocar a luz Essa parte eu já fazia nas fotos mesmo Eu vou colocar a luz vindo desse canto aqui Então as sombras, elas vão ser mais pra esse lado aqui A gente vai pegar o pincelzinho e vai começar a contornar a nossa sim inteira aqui Ele bem pequenininho Sempre fazendo numa camada nova Porque a gente vai ter que desfocar isso depois Agora eu vou contornar ela aqui Vocês vão ver eu contornando ela inteira Todos os contornos pretos primeiro Depois a gente vai dar um jogo de luz E depois a gente vai fazer os contornos da pele dela Que é um negócio que ela não faz no vídeo Eu já sei, mas eu quero fazer porque eu acho que fica legal E, gente, quando ela termina de fazer os contornos da camada Ela vem em filtro, desfoque e desfoque gaussiano Que é o mesmo desfoque que a gente deu no fundo Pra fazer isso, tá vendo? E aí você escolhe o tanto de sombrinha que você quer colocar na foto Se você quer colocar mais ou menos Com esse desfoque Vou mostrar pra vocês a diferença, ó Dá uma diferença grande, né? Então como a luz tá vindo daqui Aqui eu não coloquei tanta sombra Eu coloquei aqui porque o braço dela faz Coloquei todas as sombras voltadas pra cá E agora eu vou fazer isso no rosto também E vou dar um pouco mais de detalhes Agora a gente vai fazer a parte da iluminação Um pouco da foto Ela faz aqui Depois que ela começa a dar os contornos Ela coloca alguns pontos iluminados Aqui a foto dela tem muito mais pele do que a minha Coisa pra contornar Coisa da roupa Tá vendo que ela coloca os negócios brancos E é isso que a gente vai fazer agora aqui na nossa sim Eu já fiz todos os contornos claros O tutorial dela já vai pro efeito de flash Mas eu vou fazer um negócio que eu particularmente gosto um pouco Que eu vi em outros tutoriais Então é uma junção aí É o meu toque especial ao tutorial da Sofia O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir nessa ferramentinha de sub-exposição aqui Tem sub-exposição e super-exposição Eu tô com a super-exposição Eu vou escurecer um pouquinho a beiradinha do nariz dela Eu tô dando sombra sem fazer o negócio do desfoque Tá vendo? Eu só tô escurecendo a própria pele dela Se estão vendo aí Eu acho que ficou um pouco forte demais Eu vou deixar assim Eu acho que agora tá bom Eu vou passar isso aqui na sobrancelha dela também Vou passar no olho Pra dar uma escurecidinha Nas duas sobrancelhas E vou passar na beiradinha do nariz também Pra não ficar só aqui o negócio reto Vou passar aqui embaixo e vou passar na boca Pra dar um pouquinho mais de vida Deixa acordar assim E aí se eu precisar diminuir no Instagram Eu diminui Ela veio aqui em filtro, acabamento Reflexo de flash Ela colocou a desobstrução 105 E ela colocou até um tanto que considerável Dessa desobstrução E ficou assim Gente, esse é o resultado da foto Vou dar um save aqui E agora vai ficar pra vocês a comparação Espero que vocês tenham gostado do vídeo Lembrando que eu vou deixar o tutorial dela aí na descrição Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo pra mim Edição Que eu vou saber que você é um inscrito É um inscrito fiel Um beijão Adoro vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo